Música 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 A BATALA DE LUCHA Jornada, Jornada, Jornada! A Bíblia tá com ele, sim, tá com nada Pô, a Bíblia tá com nada Tempo da Marisla. Tá vendo? Tá bem? A Bíblia tá com nada Você, você, o que te vai gostar Tá com nada O que é isso? Tá soltando a Neuzina. Tá soltando a Neuzina. Tá soltando a Neuzina. Tá soltando a Neuzina.